Olá pessoal, eu sou Jackson Rodrigues, especialista da linha V Acordeon Roland. Tenho em mãos aqui o nosso mais novo acordeon, que é o FR1X. É o nosso modelo de entrada, porém ele tem a qualidade dos nossos modelos mais top, que é o FR3X e o FR7X. Nesse vídeo eu vou mostrar as principais diferenças e qualidades desse nosso novo lançamento aqui, ok? O visor multifuncional, onde você pode agora acessar e ver quais sets de acordeon você está, qual som orquestral você está, por exemplo, qual user, banco de usuário que você está usando, e até mesmo se os falantes estão ligados, desligados, e acessar padrões para regulagens internas, como fole, reverb, volume e muitas outras funções que o FR1X proporciona a você mexer, ok? Ele tem aqui, ao lado da conexão MIDI, que também é muito interessante, uma conexão USB para você ligar ele no seu computador e personalizar sets de acordeons, sets orquestrais e também fazer configurações pessoais para salvar dentro do acordeon regulagens que você mesmo queira, ok? A segunda conexão USB, você coloca o seu pendrive e nessa conexão você carrega os arquivos feitos no software através do computador e também dispara músicas em Wave e MP3 para você poder tocar junto com suas músicas preferidas ou até mesmo para estudar, ok? O FR1X possui duas saídas L e R estéreo para você plugar seu cabo P10 e ter som de baixaria e teclado independentes ou ligados em mono em qualquer som com qualidade perfeita sem ruído, vazamento ou microfonia Possui uma saída de fone e também tem um metrônomo que auxilia você nos estudos Com o fone plugado você pode estudar sem ruídos externos Antes você tinha 8 modelos de acordeons com alguns padrões de edição Nesse aqui, justamente por ter um visor que você pode acessar maiores parâmetros de regulagem você tem 16 modelos de acordeons todos baseados na nossa linha 7X que é a linha top de linha Então são 16 acordeons na qualidade máxima de som com alguns padrões de edição bem legais, ok? Outro recurso bem legal é que agora aumentaram a quantidade de sons orquestrais e também a qualidade deles Esses sons ainda podem ser configuráveis através da conexão USB no seu computador e você pode expandir tanto os sons de acordeon com expansões Roland como o pendrive Dalla-P que aumentam mais 7 modelos de acordeon e também alguns sons orquestrais configurados no seu computador via software Um outro recurso bem interessante é que agora, apesar de ser nosso modelo de entrada o FR1X tem os mesmos conceitos de sensores do FR3 e FR7X que são os tops da linha Tem aqui um regulador de válvula de pressão de ar onde você pode suavizar e endurecer o fone deixando mais mole ou mais duro dependendo do jeito que você gosta de tocar Além de 8 regulagens de dinâmica eletrônica Dentro do visor você vai acessar os parâmetros e vai regular seus volumes e também a precisão do sensor, do fone do acordeon O FR1X funciona com 8 pilhas para você poder ter mobilidade no palco e usar talvez um transmissor FM ou até mesmo um cabo P10 bem comprido ou também você pode ligá-lo diretamente na tomada com a fonte que é bivolt automática da Holland Um outro recurso que talvez seja o recurso mais interessante é que agora o FR1X comparado com a linha anterior FR1 tem vida própria Por que? Agora ele tem sons, tem alto-falantes incorporados no console Isso permite uma sensação mais realista e também uma mobilidade para o acordeonista sair tocando aonde quiser com o som próprio, no seu próprio FR1X O FR1X funciona com o som próprio, no seu próprio, no seu próprio, no seu próprio O BR1X funciona com o som próprio, no seu próprio, no seu ajudador